O que é realidade virtual? A VR, ou realidade virtual, é uma plataforma que está crescendo. No último ano, houve uma explosão de popularidade nesse universo. Graças a vários headsets populares, como o Oculus Rift, o Samsung Gear VR e o Google Cardboard, a VR já é uma realidade. Câmeras menores, como a GoPro Hero, estão tornando vídeos VR em alta resolução possíveis. O método mostrado aqui usa pelo menos seis GoPro Hero 4 Black, uma em cada lado do cubo. Um controle wireless é usado para iniciar todas as seis câmeras ao mesmo tempo. Isso ajuda a sincronizar as câmeras na hora de editar. Cada vídeo é gravado em 24 ou 60 frames por segundo. Vamos olhar para um único frame de cada câmera. Cada imagem é montada em um padrão determinado e depois todas elas são trabalhadas e distorcidas para encaixar em um vídeo esférico. Isso é chamado de panorama 360 graus. Daqui podemos ajustar a sobreposição, máscaras e mistura das imagens. Esse processo é repetido para cada frame do vídeo. A nova imagem pode ser gerada em 8K na proporção 2 por 1. Para a experiência completa, é necessário um player de vídeo capaz de embalar as imagens em um ambiente 360. E esse novo vídeo pode ser postado no YouTube, que já suporta o formato, inclusive para reprodução em celulares e tablets. Esses dispositivos, incluindo o Oculus Rift e o novo Vive da HTC, usam acelerômetro e giroscópio para traquear os seus movimentos e proporcionar a experiência completa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus